Bem lá atrás, em 2006, eu iniciei o meu programa Saúde com Vida na TV Florianópolis, precursora da Primer TV. Mal sabia eu que o slogan Por que se espera doença para se pensar em saúde era, sim, uma proposta visionária que recebi através de um sonho que me fez com que a minha intuição entendesse que deveria, naquele ano mesmo, preparar todos nós a esse despertar preventivo nesta pandemia mundial. Naquela época, eu não entendia o propósito de estar realizando meu sonho, literalmente. Eu estava finalizando meu mestrado em reiki e me via como um instrumento a serviço do grande todo, como todos nós somos, os alquimistas do agora. Agora, esme aqui, em 2023, na Primer TV, apresentando a todos vocês Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do agora. E te pergunto, no que você faz a diferença para nos ajudar na cocriação do nosso novo futuro na pós-pandemia? Você já pensou nisso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Neste momento histórico, em que estamos lidando com um período de preparação para o nosso novo futuro na pós-pandemia, a sustentabilidade social e a ambiental tomou os holofotes nesse mundo atual. Olha o samba no pé. Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nenhum pai, João Quem trouxe você foi eu não faço papel de louca Para não haver bate-boca dentro do salão Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nenhum pai, João Quem trouxe você foi eu não faço papel de louca Para não haver bate-boca dentro do salão Quando toca o samba, eu lhe tiro pra dançar Você diz não, eu agora tenho pai E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando para o samba, bate palma e pede bis Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nenhum pai, João Quem trouxe você foi eu não faço papel de louca Para não haver bate-boca dentro do salão Quando para o samba, eu lhe tiro pra dançar Você diz não, eu agora tenho pai E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando para o samba, bate palma e pede bis Quando para o samba, bate palma e pede bis Quando para o samba, bate palma e pede bis Você roubou meu sossego Você roubou minha paz Com você eu vivo a sofrer Mas sem você vou sofrer muito mais Você roubou meu sossego Você roubou minha paz Com você eu vivo a sofrer Mas sem você vou sofrer muito mais Já não é amor Já não é paixão O que eu sinto por você é obsessão Você roubou meu sossego Você roubou minha paz Com você eu vivo a sofrer Mas sem você vou sofrer muito mais Já não é amor Já não é paixão O que eu sinto por você é obsessão Eu vou sofrer muito mais Olha que maravilha Uma tenda para cigarros Vocês vão sofrer muito mais Eu vou sofrer muito mais De uma ideia que brotou um dia De um coração cheio de amor Surgiu a esperança de nascer um grupo Que aos poucos se concretizou Almas vindas de vários lugares Forradas de grandeza e honradez De outras vidas e hermanadas Se encontraram outra vez A dança nos uniu, a música nos enraizou Caminhamos nessa jornada Abençoados por Miguel e por Sara Chegando com a leveza do ar Chegando com a beleza do mar Chegando da fecunda terra Chegando com a força do fogo Somos todos rosas de fogo Chegando com a força do mar Chegando com a força do mar Chegando com a força do mar Chegando com a leveza do ar Chegando com a beleza do mar Chegando no teu segundo tempo O teu salão insolido A música, a luz e o raios Abençoados por Miguel e Santa Clara Chegando com a força do fogo Somos todos rosa de fogo Chegando com a força do fogo Somos todos rosa de fogo Chegando com a força do fogo Chegando com a força do fogo Chegando com a força do fogo Música 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 E depois ele seguiu em frente Nos projetos dele Sociais lá dentro da Passos E daí nós Demos continuidade aqui No nosso projeto de música também Então todas as pessoas Que estão aqui conosco Que estão fazendo essa gentileza De estarem se apresentando E proporcionando todo esse momento Para nós voluntariamente Tem uma história conosco Assim como vocês também tem Então a partir do Jorley Que foi o nosso primeiro instrutor de música É que elas chegaram aqui E assim também Como o Otto também foi Nosso instrutor de música Foi nosso segundo instrutor de música E a partir dele Também que Nós tivemos a oportunidade de ter A apresentação, a nossa primeira apresentação Então todo mundo que está aqui conosco Tem um pouquinho, inclusive nas artes Cada um que está aqui conosco Contribuiu para que inclusive nas artes Chegassem nesses cinco anos de vida Dois anos de pandemia E assim a gente vai Mas graças a vocês Então Essa festa é para todo mundo Né? Para todos os que estão aqui Para todos os nossos atuais instrutores Para todas as famílias Para todas as famílias dos nossos beneficiários Das nossas amigas Para mim e para o Rodrigo também Que a gente está aqui desde o início Firmes e fortes Tá bom? E para as nossas famílias Que nos apoiaram sempre Meninas Que nos apoiaram sempre Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto